Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto e eu voltei aqui ao Exter Season. Dessa vez eu vou querer fazer algum exercício de Gleam. Tem algum em andamento? Tem esse aqui do Secrets, mas faz tempo. Vamos ver o que é que mudou, eu vou atualizar. Eu comecei a resolver esse exercício Secrets, que trabalha com funções anônimas. Olha que legal isso aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouco a tela do que a gente consegue ver aqui. Sim, é melhor, né? Então, as funções anônimas em Exter Season. Olha, essa aqui é uma função pública. Para definir uma função eu uso esse fn, que o nome da função é main. Então, eu digo, seja f a função add1. Então, eu estou atribuindo a função a variável e eu posso chamar essa função, diferente de Lx, que eu teria que colocar f ponto. Em Gleam eu coloco só o f. f1, f2. E aqui a função add1, adiciona 1. E aqui são as funções anônimas. Eu posso dizer somente let f igual a fn de x, x mais 1. Então, tem um jeito bem direto de escrever uma função anônima. Eu chamo ela da mesma forma, eu invoco ela da mesma forma. O tipo de uma função é escrito usando uma sintaxe semelhante a funções anônimas. O tipo de uma função que recebe um inteiro e um float e retorna um inteiro é escrito desse jeito aqui. Funções anônimas podem referenciar variáveis que estavam no escopo quando foram definidas, fazendo-as serem fechamentos. funções anônimas. Assim, se eu digo que o número secreto é 42 e depois eu defino a função que retorna 42 e eu... Assim, essa função sempre retorna 42. No caso aqui de fn... É, não, isso aqui é a mesma coisa que acontece em elixir. Eu não sei se você pode em Gleam fazer o let de novo. Eu acho que sim. E a sintaxe de captura de função, como é que ela é? Um atalho conveniente para criar funções anônimas que passam um único argumento para uma função. Essas duas expressões são equivalentes. Seja x igual a fn de x, myFunction um, dois, x. E olha que beleza isso aqui. Posso dizer f, onde f é uma função que tem um argumento. e eu deixo esse underline aqui somente para dizer que... Estou sentindo aqui que está desaparecendo a minha tela. Estou mostrando aqui a tela de um evento que está acontecendo aqui. Não, mas voltou. Deixa eu abrir aqui a porta para melhor tentar melhorar o sinal. Ok. Então... Instruções. Vamos logo para o editor. Ah, eu comecei, mas eu não fiz nada. Então, essa função... Não, eu preciso ver... A tarefa 1 era criar um adder. Então, eu preciso ter uma função adder. Implement secretAt. Deve retornar uma função... Que recebe um argumento... E adiciona... Então, isso aqui... Então, eu tenho o segredo aqui... Eu tenho que retornar a função, não é isso? Então, eu vou definir a função e retornar ela. E eu acho que isso vai ser o suficiente. Ok? Não estava esperando... Eu não posso declarar uma função... Ah, eu acho que eu tenho que fazer assim... Sem dar nome. Não é isso? Joia! Passou nos testes... Nos dois primeiros testes. Agora, vamos a tarefa 1. Ah, sim. Vamos ver o que ele disse. Retorne uma função anônima que... Ah, log legal. Foi exatamente o que eu fiz. Retornei uma função anônima que recebe o secret. Adiciona x. Crie um subtractor. Parece que vai ser a mesma coisa. Só que... Se for 2 e 3, menos 1. Então, seria o... Secret menos x. 2. Ué, ele não tem teste pro... Secret subtract. 2. Então, o 2 vai ser aqui. O 3 vai ser o... O que eu vou passar. O x. 2, menos 3, menos 1. 6. 3. Então, esse aqui é o segredo. Então, é o contrário. É x menos secret. Passou em 4 testes. Aí, o próximo é o multiplicador. Aí, multiplicador vai ser mais fácil ainda, né? Porque, nesse caso, a ordem não importa. E, divisor... Vou tentar ver se eu passo nos dois ao mesmo tempo. E, agora, é o combine. Combine é que... Create a function combiner. Ele recebe duas funções. Ele tem que retornar uma função. Aqui. Recebe um x. Será que é isso? Secret function 1. Secret function 2. Vamos ver. Multiplicar e dividir. Então, seria o 6. Dividido por 3 dá 2. Eu acho que é isso. Não, não é isso. Vamos ver, então. Fg. Deixa eu ver os erros. Os erros são... Ou é... Ou é uma ordem, ou é outra. Ah, certo. Então, deu certo. Eu gosto de... Antes de pensar em pedir um feedback, ver as soluções da comunidade. Hum... Olha que interessante. Usou um pipe. Todo o resto está igual. Só o... 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 O pipe. No caso é x. Aqui, né? É. Vou deixar o x mesmo. Porque eu estou usando o x em todo lugar. E aí. 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 Eu acho que tá ok. Eu posso dizer complete? Posso. Posso publicar tudo? Posso. Quais são os próximos conceitos que eu tenho pra ver? Eu posso começar... Posso fazer da próxima vez o log levels. Mas é isso. Eu acho que ficou bem legal esse exercício. Vamos... Recapitular aqui. Então, o exercício era... Secrets. Para aprender funções anônimas. E eu vi que as funções anônimas... Em... Gleam. São definidas de um jeito muito simples e muito agradável. Você coloca o fn... Não. Desculpa. Aqui. Coloca o fn. Os argumentos. Abre chave. Fecha chave. Mais ou menos a mesma coisa que quando você define uma função nomeada. A diferença é que você não coloca o nome. Você coloca os argumentos. E aí você pode atribuí-las a uma variável. Retornar. A gente acabou não usando essa sintaxe aqui, né? Ah... Talvez seja a solução para... Será que eu posso... Não consigo despublicar, né? Eu poderia ter feito? Ah... Não sei se eu poderia ter usado aquele último conhecimento ali. Acabei não usando o fato de que eu posso ter uma... Um jeito de definir uma função anônima. Muito prático. A partir de outra função que eu já tenha definido. É isso, pessoal. Gostei muito de fazer esse exercício aqui de Gleam. Espero que vocês gostem também. Como eu digo sempre, vocês não precisam assistir o meu vídeo completo. Simplesmente vão lá. Sigam a trilha de Gleam. E se divirtam. Um grande abraço a todos e a todas. E até a próxima.